Acho que foi coincidência de agenda. Nós temos uma atividade lá na sede do PT, organizada por um agrupamento político, pela DS, que está se reorganizando aqui na Paraíba. Uma outra atividade lá no Sindicato dos Bancários, uma plenária de filiais de João Pessoa. O PT é assim, o PT é um partido com vida, é um partido orgânico, que as pessoas se reúnem, conversam. Eu acho que foi muito mais uma coincidência de agenda de qualquer disputa política por essa questão. Falar em disputa política, isso não teria a ver com a questão da falta de definição de uma pré-candidatura já do partido ou não para a Prefeitura de João Pessoa? Olha, até 2024 vocês vão ver muita reunião, muita conversa, muita discussão no PT sobre isso. O PT não tem nenhuma definição sobre isso, se é uma aliança, se é uma candidatura própria. Quando o PT tomar a decisão, é o que eu espero que todo mundo siga. O que não pode é, o PT tomou a decisão, aí depois o filiado não topar, ir para a justiça ou não aceitar a decisão. Vamos discutir, vamos debater até 2024. Tomando a decisão, todo mundo tem que seguir aquela decisão que foi tomada.